Com os números de telespectadores e jogadores em si caindo cada vez mais, a Ubisoft tá preparando um plano de ressurgimento, entre aspas, bem robusto pro Seed. E alguns desses planos já vazaram, incluindo o primeiro Counter do Maverick. Mapas novos, mudanças absurdas no padrão de recuo das armas e muito mais. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode esperar pro ano que vem e explicar porque o ano 7 é super importante. Já sabe né, deixa o seu like aí embaixo rapidinho pra você não esquecer lá no final se você curtiu o vídeo. Sem contar que isso ajuda imensamente o canal, então clica aí pô. Você gostando ou não do Rainbow Six, não tem como negar que a Ubisoft tá brincando com o fogo. Desde a estreia da unidade ROS no universo do jogo na Shadow Legacy no ano passado, que é a unidade responsável pelas operações da equipe Rainbow, o jogo vem mudando tanto que hoje nem existe mais o termo operação no nome das temporadas. Repara que antigamente todas elas se chamavam Operação Dustline, Operação Skull Rain, como se realmente fossem operações especiais. Hoje as temporadas são apenas High Caliber, Crystal Guard, sem mais Operation no nome. Junto a isso até a caça terrorista já foi confirmada que vai ser removida em 2022 por não fazer mais parte da ideia principal do jogo. Ou seja, a Ubisoft tá cada vez mais deixando de lado a parte Tom Clancy's Rainbow Six, bem enfatizando o lado Seed do jogo. E você com certeza já reparou isso quando você comparou os conteúdos e operadores lançados em 2016 pro atual de 2021. Só que assim, não só por causa dessa proposta nova, mas pelos problemas e a falta de conteúdo inédito mesmo, muita gente deixou de jogar o game e até perdeu tesão nele. E agora que a quarentena tá acabando e a vida tá retomando ao normal, não tem mais desculpa para pouco conteúdo. Já que às vezes parece que a equipe de desenvolvimento tá igual a do Cab, né? Então agora a parada vai mudar. De acordo com essas informações vazadas, começando já pela High Caliber mesmo, a gente viu no vídeo passado logo de cara o modo TDM tão solicitado, finalmente dando as caras no jogo sem a presença de qualquer gadget especial, com respawn infinito, operadores iguais entre os jogadores e muito mais. Só com isso a gente já começa bem em 2022. Logo em seguida vem o evento de bola de neve diferente de tudo que a gente já viu, que inclusive já saíram até novas imagens de props e itens novos da nova versão natalina de chalé do evento sazonal. Além, claro, de Kaling Cards novas e até ícones especiais para os operadores do evento. E um adendo do último vídeo, eu comentei que o Golden Gun seria um dos arcades da High Caliber, mas não. Ele chegou como parte da season atual mesmo e de acordo com novas informações o estádio vai voltar esse ano e terá até uma versão noturna inclusive. Logo mais gameplay do mapa tá aí, volta pro vídeo. O fato é que essa temporada vai trazer modos de jogo bem diversificados e a Ubisoft vai aproveitar o hype e começar a testar o repique de atacante no TTS Lab assim que a temporada for lançada no final de novembro. Pra quem não sabe, o TTS Lab é a nova versão do TTS que a Ubisoft vai utilizar pra testar conteúdos em desenvolvimento e receber feedback da comunidade desde cedo. E logo de cara, de acordo com o Benjamin Strike, o repique de atacante tão polêmico vai ser o primeiro conteúdo a ser testado nesse Lab. Só que acredite, se você quiser, já existem informações da primeira temporada que chega em março. Mais especificamente do novo operador, porque sim, aparentemente teremos mais um defensor seguido da Thorn. Pode ser que chegue um atacante em março e talvez a gente esteja falando agora do segundo operador do ano, mas o placeholder atual marca ele como parte da temporada 1 do ano 7. Então, enfim, vamos entender essa história. Tudo começou nesse TTS da High Caliber quando a galera encontrou esse arquivo, Flubber Underline Holy Blocker, ou bloqueador de buraco na forma mais estranha possível da tradução. O codinome por enquanto desse defensor é Flubber, e já foi até encontrado informações de armamento, incluindo a POF-9, e a escopeta M10-14, que é aquele trambolho do Pussy, Castle, Ace e afins. Essa POF-9 é aquela mesma arma que a gente conversou durante os vazamentos da High Caliber, achando que seria a arma da Thorn. Isso bem antes da gente imaginar que a Uzi sequer poderia chegar no jogo. Até então a gente só tinha esse sketch da arma que é meio uma mistura entre C-8, PDW-9, e algumas outras armas que já existem no jogo. Isso confirma que provavelmente a Ubisoft vai começar a criar variantes das armas reais pra burlar e não precisar pagar os royalties pra usar aquelas armas no jogo, assim como eles fizeram agora mesmo com a Uzi K-50, parodiando a Uzi que existe na vida real. Então essa POF-9 não deve existir mesmo na vida real, e agora dentro do jogo mesmo tem uma versão em desenvolvimento dela que tá listada como não pronta para testes ainda. Tanto que o reculta todo cagado, claramente tá em desenvolvimento ainda. Mas os dados dessa arma foram vazados apresentando 41 de dano, 720 de cadência e 30 projéteis padrões. O que é curioso, já que repara o tamanho do cartucho da arma aqui nessa imagem. Cabe bem mais que 30 projéteis aqui, né? Mas enfim, novamente por estar em desenvolvimento, esses dados devem e provavelmente vão ser atualizados até a fase final dela. Tá, mais uma arma nova chegando, legal. Agora falando de especialidade, o Flubber tem chance de ser o primeiro counter oficial do Suri do Maverick. O próprio nome do Flubber é uma clara pista do que tá vindo por aí. Flubber, pra quem não sabe, é o nome de um filme com o ator Robin Williams, que vive o papel de um professor que faz experiências com novos tipos de energia, e com isso ele acaba descobrindo uma substância viva, entre aspas, que parece borracha, é tipo uma gosma na real. E as informações indicam que esse troço acoplado na arma é uma mistura de Nômade e Maverick. Com esse acessório, o ou a Flubber vai poder desenhar na parede igual o maçarico do Maverick permite, e provavelmente disparando uma carga gosmenta ele possa fechar pixels com o Maverick abra. Ou até fechar pixels em paredes reforçadas como aqueles menores do X-Kairos e da carga de demolição pesada também. O que vai ser no mínimo interessante, já que o Maverick é o único hardbreacher hoje que consegue trabalhar independente de qual defensor esteja do outro lado, e criar um acessório na arma que te permita fechar esses pixels sem precisar se expor tanto é bem mais prático do que aplicar um material na frente do pixel, né? Só que tem um problema no meio dessa história. Essas informações de armamento e gadget foram vazadas por dois novos perfis de leaks, o ScriptLeaks e o DumbHael. E assim, se esses dois perfis são confiáveis, eu não faço a mínima ideia. São perfis novos que surgiram do nada, então não tem como você saber. Mas, baseado em que a Ubisoft deletou alguns tweets deles recentemente, tem coisa aí no meio. E de acordo com o Benjamin Strike, essa POF 9 já está na programação do jogo há cerca de um ano. E ele mesmo retweetou o tweet do ScriptLeaks confirmando o Flubber. Que, inclusive, caso você ainda não conheça, o Benjamin Strike é atualmente o maior leaker da comunidade, justamente por sempre acertar o que ele vaza. Então, se o cara tá retweetando e confirmando essas informações aqui, então podemos botar um pouquinho de fé. Só que fato é que ainda tá cedo pra gente ficar conversando e teorizando a próxima temporada. Só que começar um ano com mais uma nova arma seguida da Uzi e até lançar mais um defensor indica que o formato do ano 7 vai ser no mínimo interessante. Seria essa uma dica que dois operadores por temporada podem voltar a acontecer? Eu não faço a mínima ideia, mas outros vazamentos já anteciparam que mais retrabalhos de mecânicas e operadores estão conformados. E até um retrabalho completo no padrão de recuo das armas tá vindo por aí. A última vez que a gente viu algo parecido foi na Green Sky, em 2018, e pelo menos na época não deu certo, então é no mínimo meio aterrorizante ouvir isso. Além do mais, teremos dicas de como utilizar os operadores corretamente pros iniciantes, mapas inéditos, crossplay e transferência de contas logo no comecinho do ano e até mesmo o retrabalho do Goio que recentemente foi adiado oficialmente, já que eles comentaram que eles precisam refazer as animações do operador devido a uma mudança de última hora que eles tiveram pro retrabalho dele. Essas imagens inclusive antecipam o que pode estar vindo por aí. Repara como o Vulkan tem um poder destrutivo tão grande que até pixel na parede e aos sapões ele abre. Eu pelo menos tô doido pra ver isso daí na prática, mas eu sei que tem uma galera que tá detestando ele de antemão. Até as Inverno Sombrio atualizadas pras armas de DLC estão chegando aparentemente, então assim, o ano 7 a Ubisoft tá mirando em pontos que a gente realmente criticou arduamente no passado. Baseado que 2020 e 2021 foram marcados como anos de retrabalho e repaginação no jogo, agora 2022 precisa ser o ano de novidades e conteúdo em peso pro jogo. Caso contrário, eu já disse e repito, vai ser complicado bater de frente com a concorrência, que tá se atualizando a todo momento, COD, Valorant. O perfil R6 Leaks, antes mesmo dele parar de fazer os vazamentos, ele comentou que o calendário de 2022 é decepcionante, mas ele enfatizou que os demais jogadores podem ter uma opinião diferente da dele. E na minha visão, ter duas armas novas em sequência, mapas novas, transferência de contas e até o modo TDM, me parece ser bem difícil eles conseguirem entregar um conteúdo pior que o desse ano. De qualquer forma, a gente vai conhecer o ano 7 por completo no Six Invitation no 2022 e em fevereiro agora. E eu já quero saber se você tá animado pro que tá vindo por aí e qual mudança você gostaria de ver chegando no jogo. Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, viu? Particularmente, só por eles terem aumentado o número de amuletos de streamers brasileiros de 2 para 3 ao ano, já me deu um gás absurdo pro que eles tão preparando. Mas aí, Dona Ubisoft, lança aquelas skins de youtuber só pra dar uma fortalecida, vai? Quem apoia? E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se eu gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de compartilhar com seus amigos para me ajudar no feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito perguntar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera.